O homem chegou e começou a se esfregar atrás de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu olhei para trás e ele estava sorrindo. Eu não entendi o porquê. Foi depois que ele desceu que eu percebi que ali tinha acontecido um abuso dentro de um ônibus. A vítima prefere não ser identificada. Junto a outras brasileiras, faz parte de um universo de quase 100% de mulheres que já sofreram importunações e constrangimentos em meios de transportes, segundo uma pesquisa encomendada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. De acordo com o estudo, 97% das mulheres disseram ter sofrido assédio em meios de transporte. 71% diz que conhece alguma mulher que tenha passado por esse tipo de constrangimento, o que geralmente ocorre quando a vítima é tocada sem o consentimento, o que caracteriza a importunação sexual. No estupro, tem que ter ocorrido aqueles atos libidinosos, eles têm que ter ocorrido com violência ou uma grave ameaça. Na importunação sexual não é necessário. Basta que a pessoa pratique o ato libidinoso. Exemplo, passar a mão nas partes íntimas da vítima. Poderia ser simples e tranquilo o trajeto de casa ao trabalho, mas para as mulheres, essa realidade é diferente. Segundo a pesquisa, 72% das entrevistadas levam em consideração o deslocamento na decisão de aceitar o emprego ou permanecer nele. É uma coisa que é pouco falada, apesar de muitas mulheres sofrerem. Como em São Paulo tem a separação do vagão feminino, do masculino, é uma coisa que sofremos muito. Então, é pouco discutido, poucos respeitam, mas é uma coisa que, infelizmente, ainda é muito constante. A criação da Lei da Importunação Sexual, em 2018, trouxe mais rigor à punição, com penas que vão até cinco anos de reclusão. Apesar de todo o constrangimento, a orientação é denunciar sempre. Nós aconselhamos realmente que passou esse choque, passou a situação, lógico, cada um reage de uma forma. Mas o correto é que você denuncie, que você procure buscar uma punição para aquela pessoa que praticou aquele crime. Seria uma satisfação para a vítima de algo que ela sofreu.